E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Hollow e hoje estou trazendo pra vocês Kengan Ultimate Battle ou Kengan Ashura Ultimate Battle Sim, Kengan Ashura tem um jogo mobile, exatamente Vamos entrar no jogo aqui então pra gente poder falar um pouco mais do jogo pra vocês Bom pessoal, aqui estamos nós no jogo de Kengan Ashura para celulares Sim, muita gente não sabia, mas existe sim um Kengan Ashura para celulares Esse não é um jogo que pode agradar muita gente Olha, até parece que estou falando de Death Stranding Mas esse não é um jogo que vai agradar muita gente Ele é bem parecido em questão de batalha, em questão da batalha do jogo Ele é muito parecido com o jogo de Bucky the Grappler Eu lembro que tinha um jogo do Bucky que foi encerrado, acho que em 2017 Não lembro direito, mas o estilo de batalha, o estilo de luta do Kengan é bem parecido com o estilo de luta do Bucky the Grappler Então se você está procurando um jogo do Kengan Ashura Depois de conhecer o anime lá na Netflix, que por sinal é sensacional Então aqui está um jogo que talvez você vá gostar, dependendo ou não Recomendo que além de tirar suas conclusões vendo o vídeo, você também jogue Pra depois sim você dizer se o jogo vale a pena, se não vale a pena, se é uma porcaria Ou se devia ter outro jogo do Kengan Estamos aqui mostrando os gachas pra vocês rapidamente de Kengan Ashura O gacha atual que tem é desse cara que tem o soco relâmpago lá, que ele é o gado da Rino Que meu Deus, ele só falta limpar o pé da Rino com a língua E temos ali também o Presas de Metsudo, que é o atual gacha do jogo Acho que o gacha passado era só do Presas, agora colocaram esse cara que tem o soco veloz O soco mais veloz do mundo Tem outros gachas também, mas é com ticket, eu não sei como pega Tem mais lutadores aqui nos outros gachas Esse aqui tem aquele lutador de sumô que teve o azar de enfrentar o... Puta, esqueci o nome dele lá, o Russo Não é que ele seja russo, mas ele é muito parecido com o Zangief Um spoiler aí do crossover de Kengan com Street Fighter, hein, no mangá, hein Aí tem aqui também o outro gacha de ticket Esse aqui parece que é ticket garantido Tem aqui também o... Rapaz, me deu um branco nos nomes, hein Porra, esqueci geral dos nomes dos personagens, eu só lembro do Muteba Porque toda vez que ele aparece no anime, ele aparece comendo alguém Então é fácil lembrar desse cara porque é o Muteba o pegador Mas tem esse cara aqui que tem a palma de Rakushasa, que eu realmente esqueci o nome dele Setsuna Kiryu, lembrei o nome dele Setsuna Kiryu Eu acho que o Setsuna Kiryu e o Muteba aí desse gacha devem ser os melhores Também tem esse cara aí que tem o soco mais rápido do mundo, né, aí na frente Mas enfim, o jogo tem muitos sistemas, pessoal Ele é meio que o seguinte Deixa eu entrar no mapa do jogo pra poder explicar melhor pra vocês Bom, pessoal, aqui estamos no meio que batalha do jogo E como vocês podem ver, ele é meio que em formato tabuleiro Mas calma que eu vou explicar Antes que você fale Aí, o jogo de tabuleiro Calma, eu vou explicar Em Kengan Ultimate Battle Você vai fazer o patrimônio da sua empresa crescer Então, quanto mais dinheiro da empresa você tiver Melhor vai ser E mais desafios você vai conseguir Então, esse tabuleiro aqui Claro que também quanto mais batalhas você fizer Melhor para o seu time de lutadores Então, ele vai ficar bem marcado na história Como o cara que venceu 10 sem perder, por exemplo E aí, então Pra você conseguir isso Você tem que vencer batalhas E tem que cair nesses quadradinhos aqui Que tem o símbolo de dinheiro Esses são os que vão aumentar o patrimônio líquido da sua empresa Então, ela vai lucrar bastante Vai render bastante Sem mencionar que Com o dinheiro você também usa Para upar os seus personagens Então, você vai precisar de muito dinheiro Então, você tem que pegar muito dinheiro Pra você poder upar os seus personagens Digamos que você tenha um Setsuna Kiryu E tenha um Oma Tokita E você quer upar os dois Porque você shippa os dois Não sei porquê E aí, você vai lá Upar os dois Mas você vai precisar de muito dinheiro Porque os personagens em Kengan Comem muito dinheiro Pra vocês verem É meio que um simulador De Kengan Ashura Temos aqui E meio que mostra também Como todos os empresários Lá, digamos assim Sofrem, né Em Kengan Ashura Pra tentar manter os seus lutadores Temos aqui também Outros quadradinhos Aqui, como vocês podem perceber Que é um quadradinho aqui Que parece um prédio Eu não caí nele ainda Mas chuto que seja Pra fazer um upgrade Na sua empresa Ou aqui Nessa lanchonete Por exemplo Acho que é pra fazer um upgrade Aqui nessa lanchonetezinha Que a nossa empresa Ela começa aqui assim Ela começa bem bosta Essa aqui é a nossa empresa Tá ligado Essa é a nossa empresa Não dá pra ver o nome Mas a gente tem que fazer ela crescer Ela vai virar um prédio enorme Gigante Então a gente tem que ir desenvolvendo as coisas Esses quadrados roxos aqui Geralmente são itens aleatórios Cartas equipáveis Eu acho Tem os ícones de dinheiro Que é pra você pegar dinheiro O ícone de versus Já é autoexplicativo Tem o ícone de latinha Acho que eu já falei Mas é pra você poder jogar mais vezes Porque é um jogo de tabuleiro Então você tem que ter mais stamina Pra fazer mais jogadas E tem também esse ícone aqui Que é uma caixa Com algo aleatório dentro Então já também é autoexplicativo E também tem Esse ícone aqui Que parece o muteba gigantão Que é praticamente o boss da parada Então quanto mais boss você vai enfrentando Mais o nível do boss vai aumentando E é claro que se você não tiver um time bom Pra poder enfrentar o trio Ou apenas um personagem Você vai sofrer um pouquinho E aí vai prejudicar você e sua empresa Mas então como funciona É simples Tem stamina Rola o dado Rola o dado Escolhe onde vai cair Eu quero cair aqui no Daeneros Pra ter mais Daeneros Aí ó Pegamos mais um pouco de Daeneros Agora seis casas Eu vou cair aqui no roxo Pra vocês darem uma olhada Aqui estamos no roxo Ó É um card meio aleatório Tem várias coisas aleatórias aqui Eu geralmente pego os mais bosta Aí tem aqui Outras coisas também Vamos tentar pegar aqui O que vai cair aqui Vamos cair no versus Vamos fazer uma luta aqui Pra vocês verem Ó Vamos cair aqui no versus Vamos ver quem vamos enfrentar É um monte de personagem Level 20 Eu estou um pouco preocupado Agora hein Porque o meu time Não está assim Uma coisa que se diga Nossa que time maravilhoso Mas então pessoal Vocês lembram quando eu falei Que o jogo ele era bem similar No estilo de combate ao Bak Pois é Eis o porquê Olha os gráficos É Ele é realmente muito parecido com o Bak Só que temos um porém Esse jogo diferente do Bak Você tem um turn based Então os personagens tem habilidades Você pode deixar no automático Ou você pode simplesmente pular a batalha E dane-se Eu vou mandar aqui um automático Né Porque Né Vai automático mesmo E praticamente a cada turno Você vai enfrentando carinhas assim Tá ligado Nos ícones do versus Personagens 4 estrelas Tem uns especiais diferenciados Como esse que o Nikaido acabou de mandar No inimigo Os personagens 3 estrelas pra baixo Eles não tem bem uma suprema Não é uma suprema que se diga Nossa que suprema Por exemplo ali a Karura Que tá ali né Que ela só vai aparecer Se o Nikaido e o Oma morrerem Mas ela não tem bem uma suprema Que seja muito forte Mas é É bom no dano né É Kurei né mano Os Kurei são brabo Acho que o Nikaido não aguenta esse round Vamos ver Podemos definir também o jogo do Kengan Ashura Como um jogo de Administrar os seus lutadores Uma simulação de como administrar um lutador Você tem que melhorar o seu lutador Porque sim Senão você não vai conseguir vencer os torneios Kengan por assim dizer Olha a Nikaido boa Deu poison no cara Mandou ele longe Diminuiu o ataque também Credo que horror Ah mano Nikaido Levou essa de boa É não Nikaido vai levar essa de boa Nikaido Seu lixo Por isso que você perdeu Pro Setsuna Kiryu né Agora vem o Oma O Oma tem ali sua própria assistente A narradora também Oma Toquita Cabeça de pica Vamos lá Oma Não pode usar empréstimo Oma Oma se você usar empréstimo Você morre de câncer Ih olha lá Foi pro saco Boa Oma Boa Oma É isso aí pessoal É isso aí Oma Toquita É foda O jogo tem muitas coisas O jogo tem muitas opções Porém É difícil trazer tudo assim Em um vídeo só Até porque eu quero trazer mais vídeos Desse Kengan Ashura Pra vocês Porque Não é um jogo que vai agradar muito Como eu falei Mas espero que agrade a esses poucos Que acabem gostando do Kengan Ashura Tanto o anime Quanto o game Certo pessoal Mas então Muito obrigado a todos que assistiram Eu quis trazer só esse básico Explicando bem básico mesmo Do jogo do Kengan Ashura Que No caso aqui Dessa parte aqui Que eu expliquei sobre os ícones Como aumentar o seu patrimônio E fazer o seu lutador render Mas é claro que temos muitas outras coisas Como awakening Power ups Cartas E afins E blá 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 E é claro que Enquanto tudo isso vai acontecendo Eu vou juntando gemas E quando sair um gacho alegre A gente faz um vídeo de sumo Beleza Mas então é isso pessoal Muito obrigado a todos que assistiram Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Espero que tenham gostado Do jogo de Kengan Ashura É Tutorial de como baixar esses jogos Que eu jogo Tanto Jojo Quanto Kengan E blá 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 Vai estar na descrição E no comentário fixado também Mas eu recomendo que veja o comentário fixado Mesmo se quiser E de qualquer forma Muito obrigado a todos Mais uma vez Falou E até a próxima E fui!